— Xiii, Gaetaninho, como é bom! Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford quase o derrubou, e ele não viu o Ford. O carroceiro disse um palavrão, e ele não viu o palavrão. — É! Gaetaninho, vem pra dentro! Grito materno, sim. Até o filho surdo escuta. Virou o rosto tão feio de sardento, viu a mãe e viu o chinelo. — Súbito! Foi-se chegando devagarinho, devagarinho, fazendo beicinho, estudando o terreno. Diante da mãe e do chinelo parou. Balançou o corpo, recurso de campeão de futebol. Fingiu tomar a direita, mas deu meia volta instantânea e varou pela esquerda, a porta dentro. — Eita salama de mestre! Ali na rua Oriente, a ralé, quando muito, andava de bonte. De automóvel ou carro, só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso, mesmo o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho. O bepino, naquela tarde, atravessara de carro a cidade. Mas como? Atrás da tia Peroneta, que se mudava para o Araçá. Assim também não era vantagem. Mas se era o único meio... Paciência. Gaetaninho enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. — Que beleza, rapaz! — Na frente, quatro cavalos pretos, empenachados, levaram a tia Felomena para o cemitério. Depois o padre, depois o saveiro, noivo dela, de lenço nos olhos. Depois ele. Na boleia do carro, ao lado do cocheiro. Com a roupa marinheira e o gorro branco. Onde se lia? — Encoraçado São Paulo. — Não. Ficava mais bonito de roupa marinheira. Mas com a palhetinha nova que o irmão lhe trouxera da fábrica. E ligas pretas, segurando as meias. Que beleza, rapaz! Dentro do carro, o pai. Os dois irmãos mais velhos. Um de gravata vermelha, outro de gravata verde. E o padrinho, seu Salomone. Muita gente nas calçadas, nas portas e nas janelas dos palacetes bem no enterro. Sobretudo, admirando o Gaitaninho. Mas o Gaitaninho ainda não estava satisfeito. Queria ir carregando o chicote. O desgraçado do cocheiro não queria deixar. Nem por um instantinho. Gaitaninho ia berrar. Mas a tia Filomena, com mania de cantar o Arre Marie, todas as manhãs o acordou. O primeiro ficou desapontado. Depois quase chorou de ódio. Tia Filomena teve um ataque de nervos quando soube do sonho de Gaitaninho. Tão forte que ele sentiu remorsos. E para o sossego da família, alarmada com o agouro, tratou de substituir a tia por outra pessoa numa nova versão de seu sonho. Atutou, atutou e escolheu o acendedor da companhia do gás, seu Rubino. Que uma vez lhe deu um cocre danado de doido. Os irmãos, esses, quando souberam da história, resolveram arriscar de sociedade quem então o elefante. Deu vaca. E eles ficaram loucos de raiva por não haverem logo adivinhado que não poderia dar vaca mesmo. O jogo na calçada parecia de vida ou morte, muito embora Gaitaninho não estava ligado. Você não conhecia o pai do Afonso, Pepino? Meu pai uma vez deu na cara dele. Então você não vai amanhã no enterro. Eu vou. O Vicente protestou indignado. Assim não jogo mais. O Gaitaninho está atrapalhando. Gaitaninho voltou para seu posto de guardião. Tão cheio de responsabilidades, Nino veio correndo com a bolinha de meia. Chegou bem perto, com o tronco arqueado. As pernas dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas. Gaitaninho ficou pronto para a defesa. Passa para o Pepino. Pepino deu dois passos e meteu o pé na bola. Com todo o muque. Ela cobriu o guardião sardento e foi parar no meio da rua. Vai dar tiro no inferno. Cala a boca, palestrino. Traga a bola. Gaitaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola, um bonde o pegou. Pegou e matou. No bonde vinha o pai de Gaitaninho. Agorizada, assustada, espalhou a notícia da noite. Sabe o Gaitaninho? O que é que tem? Amassou o bonde. A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. Às dezesseis horas do dia seguinte, saiu o enterro da Rua do Oriente. E Gaitaninho não ia na boleta de nenhum dos carros do acompanhamento. Lá no da frente, dentro de um caixão fechado com flores pobres por cima. Vestia roupa marinheira. Tinha as ligas. Mas não levava palhetinha. Que na boleta de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno, vermelho, que feria a vista da gente, era o Bepino. Tinha as ligas. Legenda por Sônia Ruberti